Professor, o que é inconsistência no meu cadastro de perito nos tribunais? Vou falar sobre esse assunto? Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Olá, quem fala aqui é o professor Glebe. Tudo bem com você? Sou pós-doutor em Direito, sou autor de mais de 100 obras, sou perito judicial desde 2011 e sou professor universitário e também advogado desde 2003. E quero passar todo esse conhecimento que eu tenho sobre perícia para você no nosso curso, em que a gente faz pela JusExpert, jusexpert.com, a maior e a melhor escola de perícia do Brasil. Faça esse comparativo que eu tenho certeza que você realmente chegará a esta conclusão. Olha só, antes de falar, né, gente, mais uma nomeação, na verdade, oito nomeações, né, do nosso aluno Cleiton, somente nível médio, Santa Catarina, ou oito nomeações de uma única vez na mesma vara. Fora as mais tantas que esse meu amigo tem, né, tem uma live que eu fiz com ele maravilhosa que está disponível no nosso canal. Vejam lá, por favor. Muito bacana. Parabéns, Cleiton. Legal. Quando você faz o cadastro do tribunal, pessoal, necessariamente você vai juntar os documentos que cada tribunal vai pedir. E quando falta, né, algum documento, o tribunal vai pedir para você juntar esse documento. Então o nome disso é inconsistência. Tem tribunal que manda e-mail, tem tribunal que quando você abre o sistema do tribunal está lá em vermelho, berrando para você colocar aquilo. Muitas vezes é um documento que está faltando, um documento que você digitalizou e ficou torto. Muitas vezes é um documento que não está legível. Então você vê exatamente e apenas repara esse defeito e manda para frente, que acredito que eles vão aprovar. Combinado? Então isso é inconsistência de cadastro. Interessante, não? Quer saber mais? Obrigado. Obrigado.